Bom, vocês estão enxergando a tela aí? Tá tranquilo? O som tá me ouvindo? Então, ok. Bom, o título genérico são as dez maiores descobertas da astronomia. Mas, é claro que a astronomia tem duas raízes ali. Uma é a cosmologia, a outra é a astrofísica. Então, misturei tudo e vou falar sobre um pouquinho de astronomia, cosmologia e astrofísica, falando sobre as dez maiores descobertas e suas implicações. Essas dez maiores descobertas eu me baseei num levantamento feito pela União Astronômica Internacional e também o meu próprio visão de mundo a respeito disso. Ok? Então, vamos lá. Bom, talvez uma primeira grande descoberta da astronomia, tiveram muitas, mas talvez a primeira que vai fazer um diferencial, foi descobrir que a Via Láctea não é a única galáxia do Universo. Veja, quando a gente olha o céu noturno, a gente vê a Via Láctea, aquele caminho mais brilhante, tem um tom prata entre nuvens escuras, chamado por vários povos como espinha dorsal da noite, representando o leite que vazou do seio da deusa Hera, que ilumina, isso, na verdade, é um braço da nossa galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia espiral. E até o século XIX, século XVIII, século XIX, acreditava-se que a galáxia era o próprio Universo. Porém, olha aqui essa bela foto da Via Láctea aqui. Porém, descobrimos que não, existem outras galáxias no Universo. O próprio físico, matemático e filósofo René Descartes, ele criou um modelo de que o Universo deve ser formado por células, onde essas células são conjuntos de estrelas, como se fosse o nosso modelo atual de galáxias. Thomas Wright criou um dos primeiros modelos de um Universo esférico formado por uma casca esférica com concentração de estrelas. Mas, foi a partir dos trabalhos de William Herschel, Herschel foi um cara que começou a trabalhar com astronomia só aos 40 anos de idade. E ele construiu o seu próprio telescópio. Ele ensinou a irmã dele, Caroline, que ele ensinou inglês para a irmã, música, ensinou ela a polir espelhos de telescópio. E Caroline vai virar uma grande astrônoma e vai auxiliar o Herschel. Então, o Herschel vai fazer grandes descobertas. Ele casa com uma viúva rica e, com isso, ele tem dinheiro para bancar os seus trabalhos. E aqui, olha, ele vai construir o maior telescópio do mundo na época, um telescópio refletor de 48 polegadas. Esse telescópio aqui. Levou cinco anos para construir e dois espelhos quebrados. E Herschel, ele faz um mapeamento da galáxia, onde ele centra, onde poderia estar o Sol e uma distribuição de estrelas. Ninguém tinha feito isso até então. E ele contou 3.400 estrelas. E, nessa época, três pesquisadores, Kant e Manuel Kant, Georges-Louis Leclerc, mais conhecido como Conde de Buffon, e Pierre Simon, mais conhecido como Marquês de Laplace. Kant, Laplace e Buffon vão construir uma hipótese de que o Sol e o Sistema Solar todo vem de uma nebulosa planetária, uma nebulosa primordial. Deixa eu só... Eu acho que ele perdeu a tela aqui, só um momento. Está aqui. Ele vem de uma nebulosa primordial. Essa nebulosa, essa nuvem de gás e poeira, por alguma razão que eles não explicaram na época, tenderia a entrar em rotação, provavelmente por atração gravitacional e colisão de partículas, concentrando massa no seu interior, onde, devido à rotação, isso forma um disco, por um princípio físico chamado conservação do momento angular. Esse disco se espalha, a velocidade, conforme se afasta, diminui, e vai concentrando uma massa ao centro, que vai dar origem ao Sol. E, em torno, vão aglutinando partículas, formando corpos rochosos, chamados de planetesimais. Esses corpos vão se aglutinando, formando os planetas e, aí, dando origem a todo o Sistema Solar. E, a partir da hipótese de Kant, Laplace e Buffon, vão espalhar essa ideia para toda a galáxia. E, entendendo, naquela época, a galáxia como sendo o próprio universo. William Parson, que viveu de 1800 a 1867, ele construiu, depois de Herschel, o maior telescópio do mundo. Um telescópio de 72 polegadas. E ele vai observar diversas galáxias. Porém, a galáxia, se alguém já viu o telescópio, ele é um objeto difuso, nebuloso, parece um borrãozinho, é difícil enxergar. Então, eram chamados apenas de nebulosas. Então, todas essas estruturas eram nebulosas. Aqui está o telescópio de Parson. Olha aqui. E isso foi o que Parson viu. Essa nebulosa espiralada. Hoje, uma foto é isso aqui que ele enxergou. Ele fez o desenho à mão. E essas nebulosas foram contadas várias. Chamavam de nebulosas porque ela era difusa. Até 1910, a gente fez uma contagem de estrelas em várias direções do céu, apontando telescópios, fazendo uma estatística da distribuição dessas estrelas. E essas estrelas mostravam uma distribuição esferoidal. Vai aparecer uma astrônoma chamada Henrietta Levy. Henrietta Levy, em 1912, ela vai descobrir uma classe de estrelas conhecidas como cefeidas. Que tem uma relação entre o brilho e a luminosidade, luminosidade própria dela, onde ela consegue fazer uma correlação entre brilho e luminosidade para variáveis cefeidas. E uma vez que você conhece a luminosidade intrínseca, o que a gente chama de magnitude absoluta, você consegue determinar a distância da estrela. Então, a Henrietta Levy, ela media o brilho aparente da estrela em função do tempo e via que o brilho variava. Para algumas estrelas, como a delta do cefeu, daí vem o nome cefeida, essas estrelas oscilam com um ritmo tal que o período é muito bem conhecido. E a Henrietta Levy conseguiu mostrar que, se eu consigo determinar o período dessa estrela, através de alguns métodos espectroscópicos, eu consigo tirar a magnitude absoluta, que é o brilho absoluto. E o gráfico de magnitude absoluta em função do período, isso dá uma curva a partir do qual agora, se eu consigo medir o brilho de qualquer estrela cefeida, eu descubro qual é o brilho absoluto. E se eu descubro o brilho absoluto, eu consigo saber a distância. Portanto, é o que a gente chama de vela padrão. Essas estrelas eram uma forma de vela padrão. Medindo o brilho delas, eu consigo determinar a distância. E através dos dados publicados por Henrietta Levy, a gente aprendeu a determinar a distância de estrelas. Então, você consegue fazer um gráfico do brilho das estrelas em função do período, ou do logaritmo do período. Isso dá uma reta. Conhecendo o período, eu consigo tirar o brilho absoluto, que é o L. Conhecendo o brilho absoluto e o brilho relativo, eu tiro a distância da estrela até a Terra. Até então, a gente não sabia medir a distância de estrelas. Com o método da Henrietta Levy, a gente aprendeu a medir. Bastava encontrar uma estrela variável cefeida, que isso nos permitia medir. A partir dos trabalhos de Henrietta Levy, os astrônomos começaram a medir distâncias de estrelas. E conseguiram perceber que aquelas nebulosas espiraladas, nebulosas espirais, tinham variáveis cefeidas. E eles começam a medir a distância. E viram que essas nebulosas espiraladas estavam muito distantes. E vai surgir um grande debate nessa época. Em 26 de abril de 1920, a Sociedade Astronômica Norte-Americana vai promover um debate entre os astrônomos Harlow Shapley e Herbert Kurtz. Shapley defendia que todas essas nebulosas espirais estavam dentro da nossa galáxia. Portanto, era uma coisa só. Enquanto Kurtz defendia que cada nebulosa espiral era uma outra galáxia distante da nossa. E esse debate vai dividir a comunidade científica. Essas eram as nebulosas espiraladas que Kurtz e Shapley debatiam. Nesse debate vão aparecer medições. Claro, eles vão debater baseado em alguma coisa. Shapley vai medir o diâmetro da nossa galáxia em cerca de 100 quiloparsec. Só para você ter uma ideia, um parsec vale 3.16 anos-luz. 100 quiloparsec são 100 mil parsec são 100 mil vezes 3.16 anos-luz. E um ano-luz é 9 trilhões e meio de quilômetros. Então, está aqui o diâmetro da nossa galáxia. O Kurtz mediu o diâmetro da nossa galáxia em cerca de 10 quiloparsecs. Para o Shapley as nebulosas espirais não são comparáveis em tamanhos à nossa galáxia. E para o Kurtz as nebulosas espirais se assemelham à nossa galáxia. Para o Shapley as nebulosas espirais estão localizadas relativamente próximas à nossa galáxia. E para o Kurtz as nebulosas espirais estão muito distantes daqui. Distâncias que variam de 150 quiloparsecs a 3.000 quiloparsecs. E como que mediam essas distâncias? Através do método de variáveis efeitas de Rita Levi. O astrônomo Vesto Slipher vai estudar nebulosas espirais e vai se prender a uma nebulosa espiral conhecida como Andrômeda. Ele vai conseguir medir a velocidade com que ela se desloca e ele mede em 300 quilômetros por segundo se aproximando do Sol. E ele vai medir também outras 14 nebulosas espirais que tinham velocidades da ordem de centenas de quilômetros por segundo. E com base nessas afirmações o Schaeppler ele determina o Slipher desculpa ele determina que essas nebulosas espirais não podiam pertencer à nossa galáxia. Isso só poderia ser uma outra galáxia. E naquele debate todas as medidas vão mostrar que o Kurtz estava certo. O astrônomo Edwin Hubble vai detectar 12 variáveis sefeidas na nebulosa chamada Andrômeda. E 22 novas variáveis sefeidas depois ele detecta em Andrômeda de novo. E com isso ele consegue medir distâncias com muita precisão. E ele vai falar que a distância de Andrômeda até nós é maior do que 300 quiloparsecs. portanto isso está fora da nossa galáxia. Ele vai falar essas nebulosas espirais são universos ilhas. São outras galáxias. Então a gente vai aprender que o universo não é a própria Via Láctea. A Via Láctea é um universo ilha dentre tantos outros. E os astrônomos vão começar a medir galáxias em todo o universo. Hoje nós contabilizamos mais de 100 milhões de galáxias no universo. Cada galáxia tendo da ordem de 100 bilhões de estrelas. Desculpa, vou corrigir aqui. Eu falei que nós contabilizamos mais de 100 milhões. Está errado. Em três ordens de grandeza. Nós contabilizamos mais de 100 bilhões de galáxias. Onde cada galáxia tem por volta de 100 bilhões de estrelas. Está ok? Aqui uma estrela variável ser feita na galáxia de Andrômeda, agora chamada galáxia de Andrômeda. Então, qual o modelo de universo que a gente aprende com isso? Nós temos um sistema solar com uma estrela e seus planetas em volta. Esse sistema solar é um pontinho dentro de uma galáxia contendo 100 bilhões de sistemas solares. e esta galáxia é um pontinho dentro de uma estrutura chamada universo contendo 100 bilhões de galáxias. Foi isso que nós aprendemos. E galáxias podem ter de diversas formas. O Hubble mediu várias galáxias e ele classificou no que se chama de diapasão de Hubble. Diapasão porque ele colocou essa geometria que lembra um diapasão. Ele classificou desde galáxias circulares a elípticas alongadas espirais galáxias totalmente espiraladas e as ditas espirais barradas que tem um traço aqui no meio. Então está aqui galáxias circulares galáxias elípticas galáxias espirais espirais barradas veja que o centro dela tem um traço além de galáxia que não tem forma alguma que é uma galáxia irregular totalmente disforme aqui uma galáxia do redemoinho a galáxia espiral aqui outras galáxias também espiraladas essas são galáxias espirais aqui duas galáxias espirais em colisão aqui uma galáxia irregular galáxia também também regular aqui duas galáxias sobrepostas do nosso ângulo de visão duas galáxias espirais essa foi a primeira grande descoberta a a segunda grande descoberta a foi o seguinte que o nosso universo não é estático nosso universo está em expansão o nosso universo está se expandindo como que começa isso existe o chamado paradoxo de ouberts o que é o paradoxo de ouberts em homenagem a heinrich ouberts ouberts ele se perguntou por que que o céu é escuro se o número de estrelas no universo é infinito pelo menos se pensava assim naquela época um disco estelar deveria cobrir todos os trechos do céu se tem infinitas estrelas para qualquer local que você olha do céu vai ter estrela então se o universo fosse estático e preenchido com uma distribuição uniforme de estrelas então cada linha divisada no céu terminaria em uma estrela e consequentemente o céu seria uniformemente brilhante ou então se o universo fosse infinitamente grande o céu inteiro seria tão brilhante quanto a superfície de uma estrela então o nosso céu se tem infinitas estrelas e todas elas acendem nosso céu à noite deveria ser aceso mas não é o céu é escuro pergunta é por que então aí entra o paradoxo o universo deveria ser à noite o céu deveria ser tão claro quanto de dia mas não é quem vai propor vai ser um escritor uma resposta para o paradoxo que é Edgar Allan Poe e como que ele propõe uma ideia para resolver o paradoxo ele diz o seguinte ele fala que o universo poderia ser infinitamente grande porém com uma idade finita se fosse assim uma vez que nós ainda não recebemos luz de estrelas mais distantes haveria intervalo de tempo entre as estrelas visíveis e deste modo o céu poderia parecer escuro ou seja o céu pode ser o tamanho do universo pode ser infinito mas a a idade das estrelas são finitas pode ser que uma estrela que nasceu lá nos confins do universo a luz ainda não chegou até a gente então isso daria uma ideia de um céu mais escuro então ele vai colocar duas possibilidades ele fala se o universo existe por somente uma quantidade finita de tempo como a teoria do big bang atualmente postula então somente luz proveniente de um número bastante grande mas finito de estrelas teria tido a chance de nos alcançar até o momento deste modo paradoxo é destruído por isso que o céu à noite é escuro uma outra questão se o universo se o universo estiver se expandindo e as estrelas distantes estão se afastando de nós o que é uma previsão fundamental da teoria do big bang então a luz proveniente delas está deslocada para o vermelho e isso gera uma diminuição do seu brilho que poderia explicar o céu escuro ou seja o céu escuro poderia ser explicado uma das hipóteses se o universo estivesse se expandindo mas essa ideia não fez muito sucesso na época as pessoas imaginavam um universo estático Milton Humanson e Hubble Edwin Hubble esses dois astrônomos começaram a fazer medidas de distância de estrelas em galáxias em 1929 eles vão fazer uma medição muito grande de um conjunto de estrelas em outras galáxias usando aquele método da Henrietta Levy e vão chegar numa conclusão que vai ficar conhecida como lei de Hubble Hubble concluiu o seguinte que além de dois megaparsec de distância ou seja de dois megaparsec para trás a velocidade de uma galáxia é proporcional à sua distância isso quer dizer que quanto mais longe a galáxia tiver maior a velocidade dela se afastando da gente como que se mede isso quando você coleta a luz de uma estrela e passa por um prisma que a gente chama de espectroscópio a gente decompõe aquela luz no arco-íris mas aparecem linhas escuras nesse espectro do arco-íris essas linhas linhas aqui isso é chamado de linhas de Fraunhofer isso tem a ver com a composição química da estrela e o quanto que ela está absorvendo de luz quando um corpo se afasta da gente a luz faz com que essas linhas se desloquem para o vermelho isso chama-se efeito Doppler Fisor quando o corpo se aproxima da gente essas linhas se deslocam para o violeta dentro do espectro o que Hubble mostrou que além de 2 megaparsecs de distância todas as galáxias que ele mediu e ele mediu mais de 300 as linhas se deslocam para o vermelho ou seja essas galáxias estão se afastando da gente o que indica que o universo está se expandindo e ele mede a velocidade de recessão essas são as medidas de Hubble 1929 e ele mostra que a velocidade com que as galáxias se afastam da gente é diretamente proporcional à distância das galáxias destas galáxias até nós a constante de proporcionalidade é chamada de constante de Hubble H0 essa constante ela tem um valor com um erro muito grande ela é em torno de 100 km por segundo por megaparsec vezes um H onde se H varia em 65% então é uma constante que precisa ser melhor definida mas Hubble vai mostrar que o universo está se expandindo o universo não é estático as galáxias estão se afastando então se num instante as galáxias estão aqui num instante posterior as galáxias estão mais afastadas mas depois que Hubble faz essas medidas vários astrônomos vão medir uma coisa chamada de referencial comóvel e existe um teorema que mostra as galáxias não estão se afastando da gente a gente não está no centro de um ponto central onde tudo se afasta da gente todas as galáxias se afastam de todas mutuamente as galáxias estão se afastando da gente e a nossa galáxia estão se afastando de outras é como se você fizesse um bolo e colocasse uva passa nesse bolo quando a massa do bolo cresce o que é que vai acontecer todas as uvas se afastam uma das outras essa massa do bolo é o próprio universo as uvas passas são as galáxias então todas as galáxias se afastam de todas em grande escala ninguém se aproxima de ninguém só a aproximação localmente mas em escala global o universo está em expansão ele está inchando inflando essa foi uma das grandes descobertas que muitos acham que mereceria um prêmio Nobel que nunca veio então a lei de Hubble diz que não há um centro no universo não há nenhum ponto central privilegiado é como se as galáxias estivessem na superfície de uma bexiga quando você enche a bexiga todos os pontos se afastam uns dos outros ninguém se aproxima de ninguém então as galáxias estão se expandindo para o espaço vazio não a resposta é não não existe um espaço vazio e o universo infla o universo está dentro o espaço vazio está dentro do universo portanto o próprio espaço vazio se expande o próprio universo se expande tudo está em expansão depois do trabalho da expansão do universo de Hubble o astrofísico George Gamow ele vai propor que se as galáxias estão se afastando uma das outras a gente chama aquele deslocamento das linhas de redshift quer dizer deslocamento para o vermelho quanto mais distante a galáxia maior o redshift então se eu tenho galáxias cada vez mais distantes esse é um gráfico de redshift então para uma galáxia que está muito próximo o gráfico é esse para outra que está mais distante esse gráfico se desloca para o vermelho para outra que está mais distante ainda eles vão se deslocando cada vez mais e se a gente mede esse deslocamento a gente sabe a distância que a galáxia está da gente e pela lei de Hubble a velocidade com que ela se afasta da gente George Gamow falou olha se o universo está hoje em expansão está se tornando cada vez mais diluído e frio então no passado distante o universo deveria estar muito mais quente e mais denso ou seja as galáxias estavam muito mais próximas se as galáxias se afastam cada vez mais ontem as galáxias estavam mais próximas o mês passado mais próximas ainda há 100 anos atrás mais próximas há 10 mil anos mais próximas há 1 bilhão de anos mais próximas então Gamow fala se eu pudesse voltar a fita eu veria essas galáxias se aproximando uma das outras a ponto de todas se juntarem aí ele propõe quanto tempo levaria para que todas essas galáxias se juntassem num único ponto ele estimou entre 10 e 20 bilhões de anos e ele falou se todas elas estavam reunidas num único ponto por alguma razão este ponto acabou explodindo tá gerando uma explosão e isso ficou conhecido como Big Bang a grande explosão na verdade nunca houve uma explosão houve uma expansão o universo não explodiu ele expandiu ele inflou rapidamente porém nunca houve explosão como a gente vê nesses documentários no início de repente um Big Bang dá aquele estouro isso não existiu tá o universo se expandiu e conforme ele vai se expandindo as galáxias estão se afastando cada vez mais uma das outras a gente mede a taxa de expansão do universo através da teoria da relatividade geral de Einstein existe um fator de escala que a gente chama de fator de escala ou raio cosmológico tá esse R e a gente pode medir como que isso varia no tempo através de uma equação que pode nos determinar a constante de Hubble numa dada época e a gente mostra que o universo se esse raio está crescendo o universo está se expandindo tá se o raio estivesse diminuindo o universo estaria contraindo mas não é isso que a gente detecta e se o raio está se expandindo a gente poderia medir a com qual velocidade ele se expande ou seja se ele está acelerando se ele vai atingir uma velocidade constante se ele está desacelerando pra isso nós precisamos de uma equação de campo gravitacional e essa equação é a equação da relatividade geral de Einstein uma equação bastante complexa que a gente não vai entrar aqui em detalhes só como curiosidade é essa equação aqui Einstein determinou essa equação em 1916 e ela confirma uma coisa chamada curvatura do espaço-tempo tá pra Einstein espaço e tempo são entidades amarradas como se fossem malhas de um tecido não existe espaço sem tempo nem tempo sem espaço é uma entidade única conhecida como espaço-tempo e o espaço-tempo ele é deformado pela presença de matéria é isso que diz essa equação pra gente essa equação de campo de Einstein ele diz que o espaço-tempo se curva pela presença de matéria e energia é uma equação tensorial bastante complexa tá o próprio Einstein na sua época em 1917 ele criou um modelo de universo é o primeiro modelo usando a teoria da relatividade e pra Einstein o universo deveria ter uma geometria cilíndrica e a geometria que o Einstein impõe mostra que o universo tinha que ser estático ter um tamanho finito não permitir criação de matéria matéria que já existe ali a única porém se o universo é estático e tem gravidade as galáxias se atraem e se elas se atraem esse universo tende a colapsar então ele desmoronaria sobre ele mesmo o que o Einstein faz? ele vai criar uma constante repulsiva que vai falar olha se a gravidade atrai todas as galáxias o universo não pode ficar estático ele vai contrair então Einstein cria nas suas equações uma constante gerando uma força repulsiva para equilibrar a gravidade uma força que é contrária à gravidade gravidade é atrativa essa força seria repulsiva como a gravidade tende a trair essa força tende a repelir e manter o universo estático essa constante usada a letra grega lambda é chamada de constante cosmológica porém logo depois Ramos descobre que o universo está em expansão e se o universo está em expansão essa constante cosmológica não faz o menor sentido e o Einstein vai falar olha não posso embutir uma constante repulsiva pois o universo já está em expansão e Einstein vai assumir a constante cosmológica repulsiva como o maior erro da vida dele outros modelos de universo vão surgir modelo de Willem de Sitter que vai colocar um universo estático parado ou seja isotrópico galáxias igualmente distribuídas em todas as direções porém sem matéria mas esse universo poderia se expandir o que estava de acordo com as observações da época então a gente poderia ter um universo que se contrai outro que se expande se você pensar no universo só composto de matéria a gravidade tende a contraí-lo o raio dele diminui se pensar no universo que tem a constante cosmológica de Einstein esse universo tende a se repelir se expandir cada vez mais para o Einstein essas duas coisas tinham que se equilibrar e o universo ser estático porém quando se mostrou que o universo tem expansão Einstein desistiu dessa ideia então medindo o raio de curvatura do universo em função do tempo essas medidas vão dizer se o universo vai se expandir mas se expandir como? então haviam três possibilidades o universo vai se expandindo mas a gravidade atrativa vai freando até que chega um dia que esse universo atinge o equilíbrio e para vira um universo estático essa era uma possibilidade outra se a energia cinética das galáxias fosse muito maior que a energia potencial o universo vai se expandindo e desacelerando cada vez mais mas ele vai até o infinito ou se a energia potencial gravitacional for maior que a energia cinética de afastamento o universo vai se expandindo até que chega um ponto que ele para e começa a contrair e nessa contração tudo voltaria para o mesmo ponto gerando um novo Big Bang então a gente poderia ter um universo aberto que vai se expandindo cada vez mais um universo que atinge uma posição de equilíbrio um universo plano um universo que se expande até o máximo começa a contrair tudo volta para um ponto chamado Big Crunch e dali explode dando origem a um novo Big Bang esses eram os três modelos de universo que a gente tinha então a expansão do universo descoberta por Hubble foi uma das grandes descobertas da astronomia terceira grande descoberta a geração da energia das estrelas como que nasce uma estrela uma estrela ela vem de uma nebulosa inicial uma nuvem de gás e poeira que por atração gravitacional as partículas começam a se aglomerar e vão se depositando matéria caindo sobre matéria vai aumentando a pressão todo mundo aqui já deve ter estudado a equação dos gases ideais PVNRT se você tem aqui uma diminuição de volume um aumento de pressão onde o número de partículas se mantém constante você vai ver que com isso esse aumento vai provocar um aumento de temperatura e o aumento interno dessa nebulosa primordial começa a se condensar a temperatura interna sobe e sobe muito e isso vai se condensando pela gravidade essas nebulosas são gigantescas são nebulosas de 10 a 100 vezes maior que o nosso sistema solar e vão se contraindo chega uma hora que a pressão é tamanha e a temperatura é tal que começa a dar origem a reações nucleares núcleos atômicos começam a se fundir e a partir daí nasce uma estrela não essa estrela exatamente mas uma estrela astronômica temos aqui veja a gravidade a gravidade é uma força que puxa os corpos para o centro se estiver soltando uma pedra essa pedra sempre cai em direção ao centro da terra gravidade é uma força exclusivamente atrativa e central então a gravidade numa estrela numa nebulosa puxa as partículas para o centro existindo massa existe a tração gravitacional bom se a gravidade sempre puxa para o centro esse corpo vai colapsar porque ele não colapsa até desaparecer porque lá dentro geram fusões nucleares que liberam muita energia na forma de radiação térmica radiação gama e uma coisa talvez vocês ainda não saibam mas radiação eletromagnética exerce pressão a luz exerce pressão nos corpos então aquele calor gerado lá dentro da estrela ao sair de dentro para fora ele exerce pressão e é o que a gente chama de pressão de radiação a pressão de radiação é de dentro para fora a gravidade é uma pressão de fora para dentro quando a pressão de radiação se igualar a pressão gravitacional atinge um equilíbrio e a estrela para de contrair e começa liberar luz aí nós falamos que a estrela nasceu se a pressão de radiação for menor que a pressão da gravidade a gravidade ganha esse cabo de guerra e a estrela contrai se a pressão de radiação for maior que a pressão gravitacional a pressão de radiação ganha esse cabo de guerra e a estrela incha então de onde que nascem as estrelas dessas nebulosas que existem espalhadas aí pelo universo essa aqui por exemplo a nebulosa de órion aqui no interior dela é um berçário estelar está nascendo estrelas ali nebulosa da trífida que são nuvens moleculares que vão dar origem às estrelas também nebulosa da cabeça de cavalo aqui temos o aglomerado das pleiades são estrelas jovens olha são estrelas bebês acabaram de nascer ainda tem resto da nebulosa em volta delas olha a estabilidade de uma estrela depende das reações que ocorrem lá no seu interior olha o nosso sol tem reações nucleares lá no núcleo dele aquele emite radiação é alta taxa de radiação raio gama raio x sai tudo daqui chega aqui em cima tem uma zona convectiva onde aquece essa massa essa massa aquecida sobe e joga calor para fora como a água no café quando ferve forma aquelas bolhas que por convecção o que é quente sobe o que é frio desce então no equilíbrio hidrostático gravidade comprime e a pressão de radiação empurra para fora vai gerar convecção massa da estrela começa a circular lá aqui é quente vai para a superfície aqui é fria desce fria para a estrela tá olha o nosso sol e muitas vezes aquela massa que vem da aquela zona convectiva quente ao chegar na superfície forma bolha explode gerando grandes labaredas chamados fleires o sol é o nosso modelo de estrela que nós temos para estudar as demais estão muito longe então a gente começa a inferir informações das outras estrelas estudando o nosso sol e o nosso sol tem uma curiosidade a temperatura quando você sai da superfície do sol e se afasta a temperatura diminui você está se afastando do chão do sol chão entre aspas você está saindo da superfície do sol a temperatura vai caindo na superfície do sol a temperatura é próxima de 6 mil kelvins conforme você vai se afastando ganhando altitude essa temperatura vai caindo para 4 mil próximo de 3 mil kelvins quando você chega a mais ou menos 2 mil quilômetros de altitude da superfície do sol a temperatura sobe para 1 milhão de kelvins e ninguém sabe o porquê o que acontece nessa atmosfera solar para a temperatura subir tanto ainda é motivo de investigação aqui são fotos da superfície do nosso sol que vocês estão vendo um clarão uma mancha uma explosão pegamos aquele quadradinho e demos um zoom é isso aqui pegamos uma pontinha disso e demos um zoom cada grânulo desse tem mais ou menos 3 mil quilômetros de diâmetro e cada grânulo desse que você está vendo é como se fosse uma grande bolha da água fervendo no café é a superfície do sol está em constante pulsação se a gente puder modelar fisicamente você vê esses pulsos na superfície do sol a energia das estrelas vem do núcleo delas aqui é o nosso sol aqui as explosões vistas em raio x aqui o sol às vezes ele emite labaredas essas labaredas são chamadas de ejeção de massa coronal olha só o tamanho de uma labareda dessa comparada com a terra em escala se uma labareda dessa vem em direção a terra você pode estar certo que torra o planeta terra e aqui a superfície do sol com gases armadilhados em campos magnéticos aqui um filme mostrando uma filmagem de uma explosão do sol feita em 2005 olha olha a labareda que ele joga para o espaço o sol está atrás dessa tampinha aqui a gente usa uma tampinha para o brilho dele não atrapalhar e aqui uma explosão de 18 de dezembro de 2005 e a terra em escala olha teve aquele filme presságio para quem assistiu conta justamente isso uma explosão de uma ejeção de massa coronal vindo em direção à terra e de onde que vem toda essa energia vem das reações nucleares que ocorrem no interior da terra que ocorrem no interior do sol da estrela tá então próton se funde com próton próton é núcleo de átomo de hidrogênio se funde formando deutério que se funde com outro próton formando um núcleo de hélio 3 que se funde com outro próton formando um núcleo de hélio 4 essas reações vão liberando energia reação de fusão nuclear então na essência trítio com deutério reage formando um núcleo de hélio e um neutro então as reações se fundem isso libera energia e em cada etapa dessas reações vai produzindo novos elementos é um processo que a gente chama de reação nuclear não é reação química reação química ocorre entre eletrosfera dos átomos reação nuclear ocorre entre núcleos atômicos libera muita energia então temos várias reações não vou ficar passando todas elas mas as reações são muitas aqui existe um problema do neutrino solar quando a gente contabiliza todas essas reações fica faltando neutrino eles deveriam emitir uma quantidade de neutrino para a terra quando a gente mede é bem menor porém isso já foi solucionado e deu prêmio nobel de física na década aqui de 2000 onde mostrou que na verdade a gente não detecta porque o neutrino se transforma no meio do caminho nessas reações nucleares o que vai acontecendo são núcleos leves a estrela é basicamente formada de hidrogênio devido a alta temperatura núcleos de hidrogênio se colidem formando núcleos de hélio então a estrela no fundo vai transformando hidrogênio em hélio mas núcleos de hélio também se fundem produzindo lítio produzindo berílio boro carbono isso vai sempre que essas reações de fusão ocorrem isso vai liberando energia em física nuclear que é a física que estuda o núcleo atômico a gente tem essa curva aqui mostrando a energia de fusão dos núcleos em função do número de massa do núcleo então está aqui do hidrogênio do hélio do lítio do oxigênio a gente mostra que as fusões nucleares ocorrem até a formação do ferro o ferro é o pico dessa curva se você juntar mais você vai ver que a energia começa a diminuir aí não tem mais fusão tem fissão se quebra e menos que isso antes do ferro você tem outros núcleos então hidrogênio vira hélio hélio lítio berílio boro carbono oxigênio até chegar no ferro chegou no ferro não há mais fusão nuclear as reações acabam ou seja quando atinge-se a produção de ferro no núcleo da estrela as reações nucleares começam a cessar então toda a energia das estrelas vem das reações nucleares que ocorrem no seu interior sintetizando até o ferro então essa foi uma das grandes descobertas da astronomia a quarta descoberta da astronomia grande descoberta que há dois tipos de estrelas comuns no universo as gigantes e as anãs como é isso? as estrelas gigantes são estrelas como o nome diz gigantescas muito maiores que o nosso sol e as anãs são estrelas bem menores que o nosso sol o físico e astrônomo amador Henry Draper ele se interessava entender como que as estrelas funcionam quais as características delas e ele financiou ele era muito rico financiou o projeto de um astrônomo chamado Pickering que era de Harvard do observatório da faculdade de Harvard ele financiou e o Pickering se propôs a estudar as estrelas esse é Edward Charles Pickering que recebeu o financiamento e ele se propôs a fazer uma classificação espectral sistemática de estrelas ele vai formar o que é conhecido como arem de Pickering o que é um arem? arem é onde o sultão tinha várias mulheres é chamado de arem de Pickering porque todas as estagiários dele eram mulheres ele só contratava mulheres está aqui o Pickering e aqui a sua equipe de pesquisa todas as mulheres dentre essas mulheres duas vão se destacar muito Annie Jump Cannon essa mulher aqui esta mulher sozinha trabalhando para o Pickering ela classificou mais de 250 mil estrelas então o trabalho dela é um trabalho hercúleo poucas pessoas conseguiriam fazer isso ela classificou 250 mil estrelas e essa outra é Henrietta Levy aquela que detectou as variáveis ser feitas e que permitiu com que a gente poderia determinar as distâncias das outras estrelas até nós o que é o espectro? é medir a distribuição da energia daquelas estrelas em função da temperatura então aquelas linhas de Fraunhofer aquelas linhas escuras são determinadas aí aquelas linhas é uma espécie de assinatura química da estrela sabendo o padrão daquelas linhas como se fosse um código de barra eu sei os elementos químicos que contém as estrelas então está aqui olha aquelas são as linhas escuras essas linhas aqui são linhas escuras e me determina a a composição química da estrela e eu também consigo tirar informação da temperatura da estrela a classificação que Pickering fez em Harvard ele classificou as estrelas em letras de O a M O são estrelas azul a violeta B branca azul A são estrelas brancas F amarela branca G amarela como nosso sol K laranja e M vermelha as estrelas do tipo O são estrelas quentes temperatura superficial de 60 mil kelvins as estrelas B azuis aqui branco azuladas chegam a 30 mil kelvins a temperatura as estrelas do tipo A 9.500 kelvins temperatura de superfície tá a F a 7.200 kelvins as estrelas do tipo G como nosso sol que são amarelas em torno de 6.000 kelvins as estrelas laranjas 5.000 kelvins e as estrelas vermelhas do tipo M 3.800 kelvins comparativamente as estrelas vermelhas são frias as estrelas brancas e azuis são quentes baseando-se na classificação de Pickering dois astrônomos Hertzsprung e Russell criaram esse aqui Einar Hertzsprung e Henry Russell tá aqui os dois eles criaram um método de distribuição dessas classificações num gráfico de luminosidade da estrela em função da temperatura só que o eixo da temperatura eles colocaram daqui pra cá tá aqui a menor temperatura aqui a maior veja nosso sol neste gráfico tem luminosidade 1 tá e temperatura próximo de 6.000 kelvins aí ele percebeu que todas as estrelas brilhantes e quentes se localizam nesse diagrama no canto superior esquerdo as estrelas brilhante e fria no canto superior direito as estrelas quente e de brilho fraco no canto inferior esquerdo e as estrelas frias de brilho fraco no canto inferior direito e se começar a preencher isso aqui com estrelas você vai ter uma classificação assim então aqui ficam as estrelas super gigantes as gigantes e as anãs o nosso sol fica junto com muitas estrelas que formam uma diagonal aqui chamada de sequência principal tá essa é a distribuição então aqui estão as estrelas gigantes aqui as estrelas anãs mas a maioria das estrelas do universo estão sobre esta sequência chamada sequência principal inclusive o nosso sol então está aqui com isso a gente descobriu que existem muitas estrelas gigantes e super gigantes e também estrelas anãs coisa que a gente não sabia até então e percebemos através desse diagrama e de todo esse trabalho feito que quando a massa de uma estrela for menor que a metade da massa do nosso sol a luminosidade da estrela é proporcional à massa da estrela elevada a 2,5 quando a massa de uma estrela está entre meia massa solar e 3 vezes a massa do nosso sol a luminosidade é proporcional à massa da estrela à quarta potência e quando a massa da estrela é superior a 3 vezes a massa do nosso sol a luminosidade da estrela é proporcional à massa da estrela ao cubo e essas relações são importantes para determinar brilho determinar fazer toda a classificação espectral que a gente precisa fazer as estrelas anãs como as anãs brancas são um pouco maior que a nossa terra mas são estrelas muito densas para você ter uma ideia uma colher de chá do solo de uma anã branca de tamanha densidade dela ela chega a ter uma tonelada uma colher de chá aqui nós temos as estrelas Sirius Sirius tem uma estrela companheira uma anã branca está aqui no telescópio é muito difícil enxergar chamado Sirius B mas no raio X a gente enxerga está vendo essas estrelas para que uma estrela dê origem a uma anã branca o que o Hertzsprung e o Russell mostraram é que é uma evolução estelar a estrela sai da sequência principal vira uma gigante vermelha depois a massa dessa gigante vermelha começa a evaporar e ela se torna uma anã branca quando começa a evaporar essa massa da gigante vermelha esse vapor vira uma nebulosa anelar e a estrela anã branca fica no meio dando origem ao que a gente chama de nebulosa planetária isto aqui isso aqui foi uma estrela que saiu da sequência principal virou uma gigante vermelha e começou a evaporar dando origem a este anel isso é o que vai acontecer com o nosso sol daqui uns 5 bilhões de anos olha que lindo aqui está anã branca aqui no meio há vários tipos de nebulosas planetárias com anã branca no centro veja tudo isso vem daquele processo de evolução estelar quando todo o hidrogênio da estrela se converte em hélio as reações começam a diminuir para cessar para poder formar a reação nuclear com o hélio é difícil precisa de muita energia então quando todo hidrogênio vira hélio é como se a estrela começasse a apagar a gravidade ganha o cabo de guerra e aumenta a pressão aumentando a pressão a temperatura sobe é como se tivesse a banada churrasqueira ali a brasa encandece a temperatura aumentando faz com que o hélio comece a fundir e vai produzindo mais elementos químicos então a estrela vai formando cascas de elementos químicos como se fosse uma cebola lá no núcleo tem você vai ter aqui hidrogênio formando hélio hélio é mais pesado vem mais para o fundo hélio vira lítio boro carbono oxigênio neônio e tal até chegar no ferro quando começar a sintetizar ferro aqui no meio a gente já sabe que as reações não ocorrem mais a estrela vai começar a apagar quando a estrela é muito mais massiva que o nosso sol então vai formando camadas assim como se fosse camadas de uma cebola quando a estrela é muito mais massiva que o nosso sol gerando ferro a estrela começa a apagar apagando a gravidade ganha esse cabo de guerra e toda essa massa desmorona no núcleo é tanta matéria desmoronando nesse núcleo que vai produzir tanta reação tanta energia liberada que essa estrela explode ela entra numa reação das mais violentas que o homem conhece no universo é conhecida como explosão em supernova a temperatura chega a 600 milhões de Kelvin então isso vai gerar uma tremenda explosão veja no Big Bang logo após o Big Bang os elementos químicos que se formaram que o nosso modelo sustenta foi hidrogênio hélio e lítio aí formam as estrelas as estrelas são fábricas de sintetizar elementos químicos as estrelas sintetizam até o ferro até o núcleo de ferro porém quando há explosão em supernova estrelas de massa muito grande massas gigantes formam o ferro e desmoronam e explodem é tanta energia que vai haver colisões que vai formar todo o resto da tabela periódica aí forma todo o resto ou seja o que é uma estrela é uma fábrica de elementos químicos toda a tabela periódica é sintetizada por estrelas até o ferro é sintetizado no núcleo das estrelas depois do ferro é sintetizado em explosões de supernova como disse o físico Carl Sagan nós somos feitos de poeira das estrelas o átomo de ferro que está na minha hemoglobina ele tem pelo menos 10 bilhões de anos esse átomo de ferro veio de uma explosão de supernova que existiu aqui antes do nosso sistema solar ser formado então olha que explosões de supernovas gigantescas aqui a gente está vendo uma estrela brilhando ela explodiu em supernova o brilho dela é maior que o da galáxia quando há uma explosão em supernova ela deixa um núcleo muito denso esse núcleo pode pode emitir pulsos de raio-x que a gente chama de pulsar aqui foi uma supernova que apareceu no céu ou seja não tinha nenhuma estrela vamos começar a foto daqui não havia nenhuma estrela em algum momento começa a surgir o brilho aumenta depois de alguns meses diminui desaparece foi uma explosão em supernova em outra galáxia está está aqui olha não tinha estrela nenhuma quando explodiu apareceu isso visto de outra galáxia isso nós detectamos uma galáxia vizinha quando há uma explosão em supernova dentro da nossa galáxia a estrela brilha tanto que ela pode ser vista à luz do dia mesmo de dia você vai enxergar que ela brilha no céu por alguns meses há uma média de uma explosão em supernova a cada 500 anos na nossa galáxia Galileu Kepler e Tico Brahe tiveram a felicidade de ver uma explosão em supernova nós ainda não não na nossa galáxia está aqui outra grande descoberta da astronomia a compreensão da composição da matéria comum no universo veja como eu disse toda a tabela periódica é sintetizada por estrelas até o ferro em síntese de reações nucleares dentro da estrela depois do ferro em explosões de supernova a tabela periódica do astrônomo é essa aqui o tamanho do elemento aqui indica a proporção que ele existe no universo nosso universo é basicamente formado de hidrogênio depois hélio e depois resíduos dos outros elementos se a gente olhar para o universo ele é formado de hidrogênio e hélio como as estrelas são na sua maioria formada por hidrogênio e hélio Newton fez um experimento onde ele deixou um feixe de luz branca solar atravessar por um furo na parede de um quarto escuro bater num prisma refratar num prisma e projetou um arco-íris numa tela ele mostra que as cores do arco-íris vem da luz branca do sol e ele vai mostrar que a luz branca é formada por pelo menos a combinação de sete cores distintas e é o que forma o arco-íris William Hyde Wollaston o químico ele analisou o mesmo experimento do Newton e ele observou que o arco-íris formavam algumas linhas escuras ali no meio mas para Wollaston aquelas linhas escuras eram um problema da composição do prisma do vidro Fraunhofer que era um mestre na arte de produzir vidros ele também achou que as linhas escuras que apareciam muito finas você precisava de uma lente de aumento você projetava o arco-íris numa tela e põe uma lente de aumento que você via as linhas escuras Fraunhofer achou que essas linhas também vinham do vidro e ele começou a produzir vidros com qualidade cada vez melhor e as linhas continuavam lá ele começou a polir esses vidros e as linhas ficavam mais nítidas aí Fraunhofer descobre as linhas não vêm do vidro a linha vem da luz então essas linhas ficaram conhecidas como linhas de Fraunhofer tá tá aqui são essas linhas que aparecem dentro do arco-íris olha isso aqui é um arco-íris contínuo olha pra esse aqui quando você pega a luz de uma estrela é assim que você vê o arco-íris dela desse jeito com linhas escuras aqui ó mas ninguém soube explicar o que eram essas linhas até que uma dupla de cientistas um químico chamado Robert Bunsen e um físico chamado Robert Kirchhoff Bunsen e Kirchhoff Bunsen conhecido por aquele famoso fogareiro de laboratório que é o Bico de Bunsen e Kirchhoff famoso pelas leis de Kirchhoff quando a gente tem que resolver circuito elétrico os dois começaram a trabalhar juntos formaram uma dupla dinâmica ali uma espécie de Roberto Erasmo Carlos da física eles começaram a desenvolver todos os trabalhos juntos publicar trabalhos juntos e se propuseram a entender o que eram aquelas linhas escuras de Fraunhofer do espectro para isso eles inventaram esse aparelho chamado espectroscópio aqui dentro tem um prisma de vidro aqui você produz uma chama a luz passa por um telescópio bate no prisma e projeta numa tela e com outro telescópio você enxerga esse arco-íris ampliado e você consegue ver as linhas ali problema que a cor da chama atrapalha a análise e o que o Bunsen fez foi produzir esse fogareiro que pouca gente sabe mas o objetivo desse fogareiro é você controlar essa válvula e a chama ficar incolor para não atrapalhar aqui no espectro então no fundo é isso pega a luz passa por um prisma e vai produzir um arco-íris o que Bunsen e Kirchhoff descobriram é se for um sólido aquecido um ferro em brasa ou coisa do tipo se você capturar a luz dele e passar por um prisma forma um arco-íris normal contínuo com as sete cores se for um gás aquecido quando passa por um prisma a luz desse gás ele vai formar as linhas o arco-íris com linhas ali no meio dependendo do gás que você põe da condição se esse gás estiver quente essas linhas aparecem claras se esse gás estiver frio essas linhas aparecem escuras e essas são as linhas de Fraunhofer mas ninguém sabia ao certo porque o que o Bunsen e o Kirchhoff descobriram é que dependendo da natureza do gás que você põe aqui essas linhas tem um padrão então se for hidrogênio tem um padrão de linhas se for hélio tem outro ou seja eles descobrem que aquela linha funciona como um código de barra do elemento químico e com isso você poderia fazer análise química de uma substância apenas pela luz coletada o jesuíta Angelo VII em 1896 ele pegou um espectroscópio desse e acoplou um telescópio e coletou a luz das estrelas e fez uma classificação espectral ele pegou a luz da estrela passou pelo telescópio passou por um prisma e analisou e viu que a estrela é composta de hidrogênio hoje a gente faz a mesma coisa claro de uma maneira mais sofisticada os equipamentos são eletrônicos mais sensíveis está aqui o teu telescópio a luz da estrela passa por aqui aí você tem um colimador uma fenda passa aqui por um colimador que é uma lente que vai condensar esses raios passa por um prisma que separa que separa as cores do arco-íris passa por uma lente divergente para abrir esse arco-íris bate no espelho joga numa superfície onde tem um sensor eletrônico que lê ali e ele vai ler é um fotômetro que vai ler quanto de luz está em cada faixa aqui do espectro então ele faz um gráfico para você da intensidade da luz pelo comprimento de onda então ele vai medindo cada hora dá um ponto e assim ele vai medindo e aí no fundo aonde a intensidade diminui é uma linha de absorção é aquela linha escura é assim que a gente lê hoje a gente não fica vendo o código de barra então está aqui um espectro repara onde está essa absorção grande hoje para a gente aparece assim onde está essa aparece assim e assim sucessivamente então isso permite medir a composição química da estrela através do espectro o espectro é o que vai determinar a presença de qual elemento químico que tem e a quantidade desse elemento então olha aqui você aparece as linhas você descobre essas linhas é de tal composto você vai para o laboratório pega um gás passa a luz por ele e mede as linhas então você já sabe aquele código de barra é de tal elemento químico e assim por diante quando você coleta de uma estrela você vai comparar com o que você tem no laboratório linhas de absorção ou linhas de emissão e a largura da linha indica quantidade de elementos isso funciona como impressão digital dos elementos químicos a quantidade de elementos químicos vai depender da largura da linha onde a linha é mais grossa tem mais elemento químico presente e a gente consegue medir isso hoje então a matéria do universo nós já sabemos como que ela se forma em explosões de supernova e núcleo de estrelas vai formar toda a tabela periódica sexta grande descoberta da astronomia objetos exóticos pulsares buracos negros e anãs brancas anãs brancas o que nós conhecemos de evolução estelar tudo vem de uma nuvem primordial que vai dar origem a uma protoestrela uma estrela que começa a produzir reação nuclear se a massa dessa protoestrela estiver entre 0,8 e 8 vezes a massa do nosso sol essa estrela vai acender vai entrar na sequência principal transformando hidrogênio em hélio depois quando queimar todo o hélio vai virar uma gigante vermelha e aí vai começar a sintetizar ferro vai apagar vai inchar parte do seu gás vai evaporar e vai sobrar um núcleo que é uma anã branca uma nebulosa planetária se a protoestrela tiver uma massa inicial entre 8 e 25 vezes a massa do sol ela entra na sequência principal transformando hidrogênio em hélio vira uma gigante vermelha quando todo o hélio queimar passa por uma super gigante vermelha até a síntese do ferro e explode em supernova deixando um núcleo altamente denso chamado estrelas de Newton esse núcleo é tão denso que prótons elétrons vão se fundir formando o neutro por isso que é chamado estrela de neutro agora se a massa primordial dessa estrela tiver entre 25 e 100 vezes a massa do sol ela entra na sequência principal transformando hidrogênio em hélio quando o hélio queimar ela vai produzir reações secundárias que vão fazer o brilho dela variar bastante formando as chamadas estrela Wolf-Ryatt até que ela sintetize ferro se apague e exploda em supernova ela vai produzir um núcleo tão denso tão denso que a gravidade vai ser tamanha que nem a luz escapa dele é o que nós chamamos de buraco negro ela vai dar origem um buraco negro as estrelas anã-brancas como eu já havia comentado antes Chandra Zeckar calculou um limite para anã-branca as anã-brancas elas vão ter um limite elas vão ter até que tamanho até 1.4 vezes a massa do sol abaixo disso não pode existir anã-branca esse é o limite onde uma anã-branca vai conseguir se formar até 1.4 vezes a massa do sol chamado limite de Chandra Zeckar as estrelas de nêutron que é o núcleo de uma explosão de supernova ela é muito densa muito densa dificilmente a gente vai conseguir detectar diretamente com o telescópio para se ter uma ideia uma colher de chá dessa estrela que vai dar mais ou menos o tamanho de um dadinho disso ela vai ter 100 milhões de toneladas ela tem a massa de 3 navios cargueiros junto e uma estrela de nêutron ela é pequena uma estrela de nêutron ela vai ser do tamanho de uma cidade ela vai ter um raio de 14 quilômetros mais ou menos as estrelas de nêutron quando elas se formam elas ganham rotação muito rápida para conservar um princípio físico chamado momento angular e elas chegam a dar 30 rotações a cada segundo como ela está no meio de uma explosão de supernova o atrito dela com as partículas em volta e o campo magnético por ela ter partículas ali no seu interior ao rotacionar vai produzir um campo magnético muito intenso e esse campo magnético vai guiar outras partículas de poeira em volta e isso vai devido a alta temperatura emitir raio-x e ela começa a gerar pulsos de raio-x que nem um farol isso é chamado de pulsar então ela pulsa então um pulsar tá ela vai pulsando como se fosse um farol aqui na nebulosa do caranguejo no interior dela nós temos um pulsar que é uma estrela de nêutron de alta rotação a teoria da relatividade de Einstein como a gente já disse ela mostra que a presença da matéria gera curvatura do espaço-tempo Einstein mostrou que se um raio de luz passasse na vizinhança do sol ele sofreria uma curva de 1.75 segundos de arco e isso foi medido que deu fama mundial para o Einstein então pela teoria de Einstein a matéria curva o espaço-tempo e a gravidade para Einstein nada mais é que a curvatura do espaço-tempo gerado pela matéria então é natural que quanto maior a massa de um corpo maior a curvatura do espaço-tempo aqui a Terra e a Lua e se quadriculado representando a curvatura do espaço-tempo ou seja a gravidade terrestre o sol se ele deixasse de existir o espaço-tempo voltaria a seu estado original gerando uma onda gravitacional aliás onda gravitacional é uma das grandes descobertas da astronomia que eu não coloquei nessa lista deveria ter colocado ter trocado aí uma mas essa é uma das grandes descobertas também isso deu fama mundial para o Einstein tá e as equações de Einstein permitem modelar regiões com massa e deformação do espaço-tempo então as equações do Einstein vai permitir modelar buracos negros por exemplo e o prêmio Nobel de física que foi dado há três dias atrás foi dado a Roger Penrose por mostrar que buracos negros é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein aqui o buraco negro buraco negro as pessoas tem aquela ideia de que é algo que atrai tudo não buraco negro ele tem um limite a gente chama de horizonte de eventos é dado pelo raio de Sturvasschild dado por essa equação 2gm sobre c quadrado g é a constante gravitacional m é a massa do buraco negro e c a velocidade da luz esse é o raio do buraco negro os buracos negros se você tiver além do horizonte de eventos você necessariamente não cai nele você pode escapar mas passou do horizonte de eventos não tem volta um buraco negro que também vai surgir na formação da morte de uma estrela por explosão de supernova é um objeto exótico onde nós sabemos muito pouco sobre ele assim como as anãs brancas tem uma massa limite de 1.4 vezes a massa do nosso sol as estrelas de neutro com massa 3 vezes maior que a massa do nosso sol pode entrar num colapso gravitacional e se transformar num buraco negro buraco negro é um exercício teórico ou realidade na verdade a gente nunca pegou um buraco negro nós não temos acesso a isso então nós temos modelos de buracos negros porém esses modelos desde os anos 80 vem se confirmando talvez uma observação interessante foi o signos x1 é uma estrela da constelação do cisne onde a massa dela é sugada formando um disco formando um disco de acreção como se fosse um ralo onde aqui tem uma forte emissão de raio x essa região com emissão de raio x a gente não detecta nenhum corpo aqui diretamente e para emitir raio x nessa intensidade essa massa aqui deveria acelerar muito próximo à velocidade da luz o que justificaria no modelo que somente um buraco negro estaria sugando a massa dessa estrela então seria uma coisa assim tá aqui uma e quando o buraco negro suga algo antes da matéria cair ela espirala ali dentro o atrito é tamanho fazendo a temperatura subir que emite raio x e raio gama tá aqui ó então jatos de raio gama saem do centro do buraco negro então se a gente pudesse enxergar o campo magnético perpendicular ao plano do buraco negro seria assim nem a luz escapa de um buraco negro tá buraco negro é aquele objeto teórico que para você escapar dele você teria que ter uma velocidade de escape superior a da luz como nada supera a velocidade da luz nada escapa dele então aqui temos vários candidatos a buracos negros que já foram medidos tá então buraco negro hoje ele tem uma aceitação muito grande mas lembra-se que são candidatos a buracos negros estelares existem as galáxias existem as galáxias ativas são galáxias que emitem uma radiação muito grande e também existem objetos como os quasares blazares galáxias seifers radiogaláxias que que é isso quasar quasar são objetos que olhando ao telescópio parece uma estrela tem tamanho de uma estrela mas tem uma energia de 100 bilhões de estrelas juntas tá então a gente já observou vários quasares radiogaláxias são galáxias que emitem ondas de rádio com muita intensidade galáxias seifers também são galáxias que emitem um brilho muito grande no seu núcleo aqui é uma galáxia espiral normal e aqui uma galáxia com núcleo ativo tipo uma galáxia seifers e aqui um quasar que tem um brilho como se fosse de uma galáxia a gente mede o espectro dessas estruturas existem blazares também que são certos jatos de emissão pulsante também detectados o que descobrimos recentemente é que talvez todos esses objetos sejam o mesmo objeto tem uma galáxia ativa e por que que é galáxia ativa por que que ela emite tanta radiação porque provavelmente no núcleo dessa galáxia tem um buraco negro gigante chamado de buraco negro supermassivo é um buraco negro que não é o tamanho de uma estrela de duas de dez de vinte estrelas mas tamanho de milhares a milhões de estrelas e ele fica sugando matéria ali portanto tem ejeções de radiação em várias direções então o que se mostrou é quando você olha uma galáxia ativa perpendicular a ela o que você mede é o que a gente chama de blazar se você tiver um pouco inclinado o que você mede a gente chama de quasar e se tiver mais inclinado ainda a gente chama de radiogaláxia mas é o mesmo objeto tudo consequência de um buraco negro supermassivo em seu interior então as galáxias tem se mostrado que o núcleo delas a energia que sai dali se deve a buracos negros supermassivos buracos negros que podem ter surgido pela junção de milhares a milhões de estrelas num único ponto ou talvez pela colisões de galáxias no início da formação do universo aqui a nossa galáxia tem 100 mil anos luz olha que interessante a nossa galáxia é uma espiral barrada não é uma espiral comum como muita gente pensa e como muitos desenhos a gente vê por aí o núcleo da nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo como o núcleo de outras galáxias também e talvez uma das maiores descobertas do século é a confirmação da existência de um buraco negro supermassivo no núcleo da nossa galáxia e essa é a maior prova tá aqui a cientistas mediram estrelas ao longo do tempo 94 95 96 98 2000 2001 2002 então você tá variando no tempo a gente vê que essas estrelas orbitam um nada aqui o que é um nada? você não detecta nada ali mas as estrelas orbitam e pela órbita estelar você determina a massa do objeto que tem aqui e é um objeto que tem uma massa de pelo menos 4 milhões de vezes a massa do sol um objeto tão grande que a gente não detecta ali mas que as estrelas orbitam só pode ser um buraco um buraco negro supermassivo e essa medida das estrelas ao longo do tempo é a maior prova da existência de um buraco negro que nós temos até hoje tá e aqui tá toda a órbita desses corpos foram medidas ao longo do tempo tá aqui numa escala tridimensional e aqui tão evoluindo como que seria a órbita dessas estrelas ao longo do tempo ano 2050 e por aí vai e o buraco negro estaria lá no meio foi justamente essa descoberta que deu o prêmio Nobel de física três dias atrás a esses três Roger Penrose é um físico teórico que usou a relatividade de Einstein para predizer buracos negros e concluiu que os buracos negros surgem naturalmente da própria teoria da relatividade de Einstein e esses dois Andréa Gess e Reinhard Genzel esses dois físicos eles que propuseram aquela medição das estrelas orbitando o núcleo ali e conseguiram comprovar que existe um buraco negro no núcleo da nossa galáxia está aí os três o prêmio Nobel é deles merecidamente a sétima descoberta da astronomia a radiação cósmica de fundo George Gamow quando propôs o modelo do Big Bang que o universo deve ter partido tudo de um único ponto que o universo no passado as galáxias estavam tudo muito mais junto então isso deve ter explodido como ele colocou ele mostra que se o universo explodiu e expande ele vai esfriar porém ele vai deixar um resíduo uma radiação de fundo um eco dessa explosão dessa pseudo explosão chamado radiação cósmica de fundo em 1965 nos laboratórios Bell da empresa AT&T Bell Telephone Arnold Penzias e Robert Wilson esses dois físicos estavam trabalhando com telecomunicações tinha nada a ver com astronomia quando eles detectam um ruído de fundo atrapalhando as medidas deles eles usaram essa antena em forma de corneta foram ver tinha um ninho de pombo na antena o que atrapalha eles foram lá tiraram o ninho mas continuaram a medição e foram ver que o ruído continuava foram olhar o pombo estava de volta aí parece que eles tomaram uma medida mais drástica com o pombinho mas limparam a antena e o ruído continua e aí eles começaram a perceber que esse ruído não era daqui vinha do espaço sideral e vinha de todas as regiões para qualquer região que você aponta a antena existe um ruído na faixa de 3 Kelvin para qualquer direção do espaço que se aponta a antena e era na faixa de micro-ondas e a teoria de Gamov mostra que se o Big Bang o eco dele deve gerar um ruído de micro-ondas na faixa de 3 Kelvin e eles detectaram a faixa de 2.7 Kelvin e hoje se mostra que esse ruído de micro-ondas são ecos do Big Bang é o maior indício de que houve o Big Bang a radiação cósmica de fundo lançaram um satélite chamado COBE Cosmic Background Explorer um explorador da radiação cósmica de fundo esse satélite mediu a radiação e mostrou que ela é homogênea no universo ela é isotrópica ela está distribuída por igual e as medidas dele mostram que essa radiação oscila numa faixa de 2.72 Kelvin está dentro do esperado isso é a maior prova de que o Big Bang ocorreu depois lançaram uma outra sonda a WMAP Wilkson Microwave Anisiotropic Probe é o nome da nave aqui essa nave ela era muito mais avançada com sensores melhores com melhor resolução para medir a radiação cósmica de fundo do que a COBE e ela mediu e mostrou que as flutuações que deveriam existir eram muito pequenas portanto não há a anisiotropia ou seja essa radiação está distribuída por igual o que como era de se esperar no modelo do Big Bang portanto isso a radiação cósmica de fundo vem a testar a hipótese do Big Bang que é muito aceita atualmente e veja Big Bang não fala sobre a origem do universo esse é um erro muito comum Big Bang o modelo não define origem ele define evolução de onde o universo evoluiu se eu falar que o Big Bang é a origem do universo eu vou ter um problema qual é? que eu vou ter que perguntar de onde que o Big Bang veio e essa nós não temos resposta a oitava grande descoberta da astronomia é a matéria escura Fritz Vick em 1933 estudando o aglomerado de galáxias da constelação de Virgem ele viu que o aglomerado tinha uma massa mil vezes maior do que a soma das massas da galáxia individualmente mas como é possível? se eu pego cada galáxia do aglomerado meço a massa e somo dá uma coisa se eu meço a massa de todas as galáxias juntas dá mil vezes maior então então o que o que que acontece ali? ele repetiu achando que essas medidas pudessem ter erradas mas não estavam pois mediu isso para a nossa galáxia e mostrou que a massa medida da nossa galáxia é mil vezes é noventa noventa não ela é noventa por cento maior do que a massa detectada observacionalmente ou seja das estrelas que a gente vê na via láctea de todas elas tudo que a gente detecta ali tem uma massa de só dez por cento da via láctea noventa por cento a gente não enxerga mas a massa existe como que a gente sabe que existe? pelo efeito gravitacional dela a gente chama isso de matéria escura então o que que vem a ser a matéria escura? é uma matéria que produz efeito gravitacional mas a gente não detecta observacionalmente e parece que ela está em todas as galáxias então na via láctea quando eu olho cada estrela e somo a massa delas dá uma massa apenas dez por cento do efeito gravitacional total da via láctea então essa matéria Peters e Wink por não detectá-la chamou de matéria escura no início pensaram que essa matéria escura era estrelas que se apagaram mas com o tempo mostraram que não essas estrelas não eram estrelas que se apagaram essa massa essa massa a gente não detecta mesmo a gente só detecta o efeito gravitacional dela então a gente chamou de matéria escura a gente passa a ter então dois tipos de matéria no universo a matéria bariônica que é a nossa tabela periódica e a matéria escura e a matéria escura é uma matéria diferente talvez ela não seja formada de átomos como conhecemos essa massa faltante da via láctea eles detectaram veja se você fizer uma medida da rotação da via láctea e ver conforme você se afasta do núcleo como que a velocidade de rotação varia o teórico que vem lá das leis de Kepler o que a gente prevê é isso é isso e a linha pontilhada mas quando você mede é isso que você obtém a diferença entre o teórico e o medido experimental é o seguinte esse é o observado isso é o que a teoria prediz para completar essa diferença você precisa de uma massa que você não detecta essa massa é a massa faltante da galáxia que nós chamamos de matéria escura então a matéria escura pode ter surgido logo no início do Big Bang e ela não deve ser feita de átomos normais a gente vê o efeito dessa matéria quando a gente estuda a dinâmica de galáxias então está aqui as curvas como eu disse o observado e a teoria sem matéria escura com matéria escura dá o pontilhado que bate com o observado se nós se nós assumirmos que além da matéria comum a matéria bariônica a matéria da tabela periódica existe também a matéria escura com uma densidade de 5 a 10 vezes maior do que a matéria ordinária então as previsões da teoria para as curvas de rotação vão ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui no gráfico que é exatamente isso a diferença entre teoria e experimentação e medição aqui é o que a gente mede e somente colocando a matéria escura que conseguimos satisfazer esse modelo mas veja matéria escura não é feita de átomos o que ela é ainda é motivo de discussão está em aberto nona grande descoberta da astronomia os planetas extrasolares o que é um planeta? planetas são corpos que orbitam estrelas e que não tem nem nunca tiveram reações nucleares planeta não tem reação nuclear objetos acima de 75 vezes a massa de Júpiter tem reação nuclear e vão formar o que a gente chama de estrela objetos entre 13 e 75 vezes a massa de Júpiter tem reação nuclear pequena o que a gente chama de anã marrom e objetos abaixo de 13 vezes a massa de Júpiter não tem reação nuclear não tem reação nuclear ao que nós chamamos de planetas a gente vai ter estudo dos planetas uma grande evolução em 78 nós descobrimos que Plutão tinha uma massa bem pequena um vigésimo da massa de Mercúrio e que Plutão tem Lua no início dos anos 90 detectamos o cinturão de Kuiper um conjunto de objetos além de Netuno ali chamado objetos transnetunianos como se fossem asteroides e a partir de 2000 detectamos muitos corpos que orbitam o Sol como planetas com o ar sede nas aéreas e reformulamos o conceito de planeta criando uma categoria para planeta anão como se forma o planeta da nebulosa primordial então olha quando você tem aqui uma estrela tampa o disco estelar dela você vai ver todas as distribuições em volta dessa estrela se ela tiver esse disco acrescido aqui provavelmente você vai ver regiões onde há formação de planeta olha aqui aqui dá para ver bem seu tampo uma estrela aqui eu vou enxergar um anel dá para você ver bem esse anel aqui esse anel é um anel de acreção onde vai formar planetas ali aqui também a gente vê bem brilhante olha tá bem brilhante então isso que nós temos são estrelas tá formando planetas a sua volta estrelas jovens com massa inferior a três vezes a massa do sol sempre produz esses discos protoplanetários aqui nós estamos vendo diretamente uma região com o planeta em formação a gente pode tampar estrela o telescópio espacial Hubble fez isso e aqui a gente vê o disco de formação planetária e nós descobrimos planetas em outras estrelas além do sol como eu trabalho com isso há muito tempo já dei muitas palestras na minha vida estimo mais de 500 palestras já dadas em 1994 eu estava dando uma palestra sobre formação de sistema solar e uma pessoa da plateia me perguntou o seguinte professor nós temos prova que existe planetas em outras estrelas além do sol aí eu respondi prova não nós temos uma inferência como o sol uma estrela tem planetas a gente supõe que outras estrelas também deva ter mas nunca detectamos naquele mesmo ano nós descobrimos o primeiro planeta em outra estrela que não é o nosso sol quando a gente chama de outra estrela planeta em outra estrela a gente chama de exoplaneta exo quer dizer fora então é planeta fora do nosso sistema solar tá foi o primeiro a ser descoberto e de 94 pra cá muitos planetas exoplanetas foram descobertos e foram catalogados esse aqui por exemplo não é uma foto do planeta isso que é uma arte tá mas glise 581d tem sete vezes o tamanho a sete vezes a massa da terra chamado de super terra muitos planetas que a gente tem descoberto exoplanetas eles estão numa faixa chamada zona de habitabilidade onde a faixa de temperatura pode produzir água líquida então é interessante observar esses planetas como que a gente descobre planeta tá muito longe a gente não consegue enxergá-los a gente só enxerga estrela mas usando fotômetros sensíveis você tá medindo o brilho da estrela de repente o brilho cai se cai é porque alguma coisa passou na frente depois ele volta e isso é cíclico hoje nós temos satélites especiais cujo papel é só ficar medindo isso satélites como Kepler o Corot são o Corot já tá fora de operação e o Kepler tá saindo mas eles fizeram muitas medidas e vê o brilho em função do tempo sabendo o tempo que ficou aqui e quanto que o brilho caiu consegue estimar o tamanho desse planeta e a distância dele em volta da estrela então é assim que nós detectamos exoplaneta é uma medida indireta existe outra detecção indireta além do brilho a gente costuma dizer que a Terra gira em volta do Sol mas isso não é verdade a Terra e o Sol ambos giram em volta de um ponto comum chamado centro de massa é mais ou menos assim a estrela gira em volta de um centro de massa e o planeta também gira em volta do centro de massa como a estrela é muito maior que o planeta o centro de massa fica praticamente dentro da estrela então a estrela só faz um bamboleio mas a gente medindo o bamboleio da estrela você está olhando para uma estrela sabe que ela tem um bamboleio você sabe que tem um corpo girando em volta dela pois só uma massa pode deslocar isso assim como esse cara girando o martelo faz ele se deslocar um planeta em torno de uma estrela também faz a estrela se deslocar e a gente consegue medir a velocidade com que essa estrela gira e medindo essa velocidade a gente consegue inferir a velocidade com que o planeta gira em volta a distância desse planeta estrela então a gente faz medidas indiretas outra usando o espectro quando um corpo se afasta da gente o espectro se desloca para o vermelho quando ele se aproxima se desloca para o violeta você você pode medir conforme a estrela faz o bamboleio quando ela se afasta você vai detectar intervalo deslocando para o vermelho e para o violeta rítmico e com isso você consegue determinar a curva da velocidade radial da estrela em função do planeta é isso que a gente mede na verdade que a gente mede é da estrela e a partir daí inferimos esse aqui que é do planeta então medindo o bamboleio da estrela a gente consegue detectar exoplanetas olha aqui aqui é o nosso sol você está vendo ele estático porque eu não pus nenhum planeta em volta dele se eu colocar o planeta Júpiter girando em volta dele olha como que o nosso sol faz se eu colocar a terra Júpiter tirar Júpiter a terra mal faz cócega nele mas Marte Vênus e Mercúrio olha eu vou ter que observar muito para ver ele se deslocando mas quando eu coloco Saturno Júpiter então a gente já consegue detectar esse bamboleio então alguém numa outra estrela num outro sistema solar olhando para o nosso sol vai ter que ter esse bamboleio também e a gente pode medir essa velocidade radial não é uma medida são várias como tem aqui olha se eu medir quantidade de pontos olha para o gráfico se eu tiver pontos poucos pontos isso fica muito pobre se eu for aumentando o número de medidas olha isso vai só que as medidas no início elas eram muito grosseiras assim a gente modelava por uma linha hoje a gente consegue reduzir o erro disso e isso fica quase que assim as medidas atuais então essa medida está associada ao movimento da estrela medida de três posições diferentes tá então é assim que a gente detecta exoplanetas e aqui uma medida real de um exo variável de exoplaneta onde eu consigo determinar o período excentricidade aplicando cálculos de mecânica orbital eu consigo ver a perturbação gravitacional na estrela e saber que ali tem um planeta e inferir a massa para esse aqui a massa do planeta é 1.28 vezes a massa de Júpiter dividido por seno de I onde I aqui é um ângulo de inclinação da medida outras medidas reais que a gente tira tá a gente consegue fazer essas medidas que são muito interessantes já tentamos olhar para um exoplaneta isso aqui é um telescópio espacial Hubble mesmo o Hubble tem que ampliar muito não há qualquer resolução que permita a gente enxergar o exoplaneta quem sabe com os novos telescópios que vão surgir como telescópio espacial James Webb que vai substituir o Hubble o telescópio gigante do Chile isso vai vai permitir aumentar muito o número de exoplanetas detectados isso já tem acontecido o número de exoplanetas vem aumentando cada vez mais eu disse aqui vocês estão vendo o gráfico desde 1989 é verdade mas não havia certeza dessas medidas a primeira medida confirmada foi em 94 e a partir daqui a coisa explode eu dei essa palestra em 2013 falando de exoplanetas e em 10 de junho de 2013 naquela data tinha 917 exoplanetas já descobertos hoje eu fiz o levantamento para vocês data de hoje pelo menos até as 4 da tarde eu posso garantir já são 4.306 exoplanetas descobertos então veja que interessante quanto o número desses exoplanetas vão aumentando ao longo do tempo e cada dia mais a gente tem mais informações muitos desses planetas são chamados tipo terra eles são rochosos e tamanho não muito maior do que a terra alguns são chamados tipo júpiter são planetas gigantes alguns do tamanho do nosso sol e o estudo dos exoplanetas deu o prêmio nobel de física de 2019 para Michael Mayer e Didier Kiloss eles foram os primeiros a descobrir exoplanetas e James Peebles ganhou o nobel de física do ano passado também por descobertas na área de cosmologia aplicada a expansão do universo e a última grande descoberta da astronomia que eu coloquei aqui é a aceleração do universo que é bem recente esses são os ganhadores do prêmio nobel de física de 2011 tá os três ganharam o prêmio nobel por descobrir o seguinte veja até o começo até 20 anos atrás a gente sabia que o universo estava se expandindo mas nós tínhamos aquele modelo ainda se o universo está se expandindo tem uma energia potencial gravitacional atrativa que deve frear essa expansão se ela vai freando e ele vai se expandindo cada vez mais lento era uma possibilidade se ele vai freando e para era outra possibilidade se ele vai freando para e contrai era outra possibilidade porém o que esses três caras mostraram pra gente foi o oposto o universo não só está se expandindo mas está se expandindo cada vez mais rápido ele está acelerando contrário de tudo que nós imaginávamos até então totalmente diferente eram dois grupos tá a supernova cosmology project e o The Hyde Z SN Search então aqui estão os dois disputando como uma brincadeira quem vai ser o autor do trabalho mas os dois grupos ganharam o Nobel de Física eles estudaram supernovas do tipo 1 como que funciona uma supernova do tipo 1 deixa eu ver se eu tenho acho que a figura ficou pra trás não tá aqui supernova do tipo 1 é uma estrela anã orbitando uma estrela maior só que a gravidade dessa anã é tamanha que ela começa a sugar a massa da estrela maior e a massa da estrela maior vai caindo sobre a anã vai caindo e vai compactando até o ponto que ela explode como uma supernova e na hora que ela explode isso tem um padrão isso funciona como uma vela padrão também o que que acontece a gente consegue medir o brilho disso ao longo do tempo e a gente consegue ver a variação do brilho pelo deslocamento pro vermelho deslocamento pro vermelho é aquele red shift então a gente faz uma fotometria uma medida do brilho da estrela faz a curva de luz que é essa e a partir daqui a gente consegue ver como que o brilho da estrela varia em função do deslocamento das linhas espectrais tá aqui as linhas espectrais a questão toda é que essas linhas o deslocamento red shift ele tá associado nas equações do universo de expansão red shift tá associado a como que o universo se expande esse fator Z red shift Z aqui então quando você começa a medir isso se o universo fosse contra E essa linha medida deveria ir se curvando pra cá se ele ficar como está essa expansão contínua o universo isso aqui deveria ser uma linha reta porém se ele estiver acelerando isso aqui vai aumentar como essa linha pontilhada e todas as medidas feitas com essas expansões de explosões de supernova mostram que o universo está acelerando e acelerando cada vez mais rápido contrário de tudo que podíamos pensar depois dessas medidas com a sonda com a WMAP usando radiação cósmica de fundo conseguiram confirmar isso aqui o que deu o prêmio Nobel de física então estudando red shift que é o deslocamento pro vermelho ali a diferentes distâncias é possível se construir a história da expansão do universo esperava-se que a expansão estivesse diminuindo isso a supernova teria que diminuir o brilho porém supernovas mais fracas do que o esperado o universo está com expansão acelerada se a supernova teria que aumentar o brilho isso mostra que o universo poderia estar freando mas se o brilho aumenta com o red shift o brilho diminui com o red shift isso mostra que o universo está acelerando e aí vão criar modelos cosmológicos para tratar isso o modelo lambda cmd cmd quer dizer cold matter dark cold matter dark é matéria escura fria lambda é aquela constante cosmológica do Einstein então cria-se um modelo agora que para dar conta o que faz o universo acelerar vou falar numa linguagem bem metafórica tá para que vocês possam entender porque a análise disso ela é muito mais profunda mas vamos usar uma linguagem metafórica do ensino médio se tem aceleração tem força por segunda lei de Newton então se tem uma força que está deslocando o universo força deslocando o corpo realiza trabalho então tem um trabalho por trás se tem um trabalho tem uma energia a pergunta é que energia é essa que faz o universo se expandir os físicos não são muito criativos com isso tudo que ele desconhece ele chama de nebuloso de escuro de negro essa energia responsável pela expansão acelerada do universo nós chamamos de energia escura tá e dentro do modelo lambda cmd essa energia escura está associada com a constante cosmológica repulsiva do Einstein aquilo que o Einstein achou que foi o maior erro da vida dele hoje é a única coisa que dá conta de explicar pra gente essa repulsão tá bom olha o que a gente brinca o filho da mãe do Einstein é tão bom que até errando ele acerta tá então essa é a a expansão que a gente tem acelerada do universo dado pelo que a gente chama de energia escura aqui tá o lambda na equação do Einstein então o universo tá seguindo esta linha que ele tá acelerando cada vez mais e como que essa aceleração em grande escala fica difícil a gente avaliar mas o universo em grande escala precisa ser melhor compreendido a gente começa a estudar na vizinhança da via láctea existem pelo menos 17 outras galáxias que gravitam com ela chamado grupo local são esse aqui aqui a via láctea e aqui são as outras galáxias que gravitam juntos esses foram um grupo galáctico esse é o nosso grupo grupo local existem outros grupamentos galácticos o grupo compacto de Hickson cada coisinha dessa que é uma galáxia o quinteto de Estefa muito bonito o sexteto de Seyfer também são grupos de galáxias o aglomerado da Virgem que tem bastante galáxia o super aglomerado da Virgem que tem muitas galáxias aqui o aglomerado de Bel tá o aglomerado de Abel você vai ver muito cada manchinha dessa que é uma galáxia aglomerado do Centauro super aglomerados galáxicos olha você tá olhando pra 5 bilhões de anos atrás aqui olha aglomerados que você tá vendo a origem do universo essa aqui é uma fotografia de campo profundo do Hubble onde a gente tá olhando talvez por passado mais distante do universo e cada manchinha dessa que você tá vendo não são estrelas são galáxias e a energia escura faz tudo isso acelerar olha aqui cada pontinho desse são galáxias não estrelas tá lembrando que cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas desta ordem e se eu colocar tudo isso o universo em grandes escalas a gente começa a ver estruturas como a gente chama grande parede é uma fila de galáxias as galáxias não são distribuídas de qualquer jeito elas formam paredões se você distribuir isso por todo o universo a gente vai começar a ver essas linhas densas esses paredões que formariam isso aqui com grandes vazios no meio talvez um modelo de universo que melhor represente isso são bolhas de sabão como se todas as galáxias ficassem na superfície de bolhas de sabão e o meio é vazio com a energia escura expandindo tudo isso tá essa é a expansão do universo finalizando o que nós sabemos do universo hoje que 4% de todo nosso universo é formado de matéria bariônica tabela periódica 23% do nosso universo é formado de matéria escura e 73% do nosso universo é formado de energia escura o que é a energia escura ainda é motivo de muita pesquisa tá bom bom pra mim ao menos no momento eu elegei essas 10 maiores descobertas da astronomia colocaria ondas gravitacionais entre essas 10 também tá enfim fim obrigado se tiverem perguntas estou à disposição de vocês tá agora que eu estou vendo o tempo caramba imagina vocês deviam ter me avisado olha o tempo qualquer coisa assim passou bastante mas deixa eu voltar aqui mas muito obrigado a todos imagina professor tchau 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 Obrigado.